Boa, garoto! 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 Bora, galera! Bora, galera! Boa, garoto! Vamos que vamos! Boa, garoto! Vamos que vamos, galera! Boa, garoto! Boa, garoto! Boa, garoto! Vamos lá. Boa, garoto! Nossa! Caraca, velho! Estou indo para tudo! Boa, garoto! Boa, garoto! Está aí, se você gostou do game aí, dá um like no canal, se inscreva no canal. Uma boa noite aí, seu amigo Bombeiro Game. Tchau, tchau! Boa noite!